Música Pra você amigo ligado na TV Aramação, um grande abraço, falamos do Campo Pompilho Para as emoções do torneio Dente de Leite 2016, categoria sub-9 Em campo você vê de amarelo a equipe do SM Marmoraria contra a equipe do Colégio Arbus Jogando toda de branco, do lado oposto, a equipe do SM que já tenta chegar ali pelo lado esquerdo Chega pra dar o combate, bater essa bola pela linha lateral, o arremesso favorece a equipe do SM Comecinho de jogo pra você ligado aqui na TV Aramação, nesse sábado festivo Dia 6 de agosto de 2016, comemoração dos 86 anos do Clube Atlético Aramação Uma data mais do que especial, não só no jogo de hoje, não só no dia de hoje Mas durante todo o mês de agosto, um mês de muitas comemorações O Clube Atlético Aramação tenta chegar ali pelo lado esquerdo da equipe do SM Ela acabou desviando, é escanteio Vai ter a primeira oportunidade do jogo a equipe do SM Vai vir bola pra dentro da área Passamos da marca de um minuto de jogo, levantamento que vem Chegou pra afastar a zaga, ela ainda fica viva lá dentro No perde ganha, no bate rebate Sobrou, tentou ainda pegar de primeira essa bola Volta de novo pro SM Então levantamento lá pra dentro da área, chega pra fazer o corte Tenta descolar essa bola aqui pra frente Não conseguiu O André Bianchi A bola acabou saindo, se perdendo Pela linha lateral Pra reposição Chega no campo de ataque a equipe do SM Despacha essa bola pro campo de ataque Chegou batendo essa bola Dessa vez o arremesso favorece o Colégio Argos Vamos ver quem tem à disposição as duas equipes Começando com o time do SM O SM Marmoraria Que hoje tem à disposição o Luan no gol com a número 1 Tem o Eduardo com a 4 O Enzo tem a 2 13 o Gustavo 20 o Kaique 14 o Léo Camisa 3 o Lucas 7 o Miguel 10 o Pedro 16 o Rafael 21 a Rafaela Camisa 8 o Ian Todo mundo que tem à disposição a equipe do Colégio Argos Já arremesso lateral Vamos aproveitar então e trazer quem tem à disposição a equipe do Colégio Argos Que hoje tem o Guilherme no gol com a número 1 Tem o André Bianchi com a 9 12 o Guilherme Guedes 3 o Heitor Camisa 19 o João Vitor 20 o Léo 14 o Matheus 16 o Matheus Henrique Camisa número 6 a 12 é o Micael 7 o Pedro Henrique 15 o Tales 4 o Vitor Camisa 10 o Vitor Carreal 2 a Yasmin Todo mundo que hoje tem à disposição o Colégio Argos Para comentar esse jogo está aqui do meu lado o Renan Moreira Renan mais um jogo do Sub-9 Em campo a equipe do SM contra o Colégio Argos Tudo bem Renan? Tudo bem Anderson Um grande abraço ao amigo ligado na TV Aramaçã É um jogo da categoria Sub-9 que começa já com a pressão da equipe Da SM Marmoraria Já teve dois ataques Uma bola parada e teve uma oportunidade Vamos lá Anderson Chegando a equipe do SM pelo lado esquerdo Não conseguiu dar sequência no lance O Ian Aperta ainda a saída de bola Consegue ganhar o SM Daqui a pouco o Renan completa O primeiro comentário dele A bola saiu pela linha de fundo É escanteio Escanteio pelo lado esquerdo Para a equipe do SM Bola na marca Toma distância Lá vem o Enzo Pé direito O levantamento é bom Subiu para desviar A zaga da equipe do Colégio Argos Voltou de novo Tentou bater de primeira A bola fica nas mãos Do goleiro Guilherme Completo aí Renan Então E teve a primeira oportunidade De uma bola parada E agora também Outra bola parada Que mesmo do bate-rebate Teve a oportunidade De um chute de fora da área Mas a SM começa melhor Nesses primeiros minutos Do primeiro tempo Quase cinco A equipe da SM mostra Que tem um posicionamento melhor E muito recuado Colégio Argos Precisa abrir mais Uma equipe Porque onde a bola está Os jogadores estão Então O treinador tem que orientar A melhorar a questão tática O posicionamento Porque senão vai ter pressão Até o final do primeiro tempo Passamos a marca Dos quatro minutos Comecinho de jogo Pra você ligado Aqui na TV Aramaçã Pra você que não está acostumado Categoria sub-9 Dois tempos de 20 minutos Um sábado muito bonito Aqui no Clube Atlético Aramaçã Todo mundo comemorando O aniversário de 86 anos Do Clube Atlético Aramaçã Nesse 6 de agosto De 2016 Nada melhor do que comemorar Com muito esporte Com muito futebol Esse sábado de rodada cheia Torneio Dente de Leite 2016 Chega o SM Pro campo de ataque Conseguiu fazer o corte A Yasmin Sobra ali pelo lado esquerdo Faz o domínio Léo Tentou bater essa bola Pro campo de ataque Ela fica ainda no domínio Em posse de bola Da equipe da SM Pelo lado esquerdo Tenta pra ali o Gustavo Volta de novo E a bola acaba se perdendo Pela linha lateral Arremesso favorece A equipe do SM Uma distância Pra cobrança do arremesso A equipe do SM Estamos da marca Vamos chegando 5 minutos e meio No primeiro tempo Lás que vem à frente Chegou pra fazer o desarme A zaga do Arbus Volta de novo ali Pelo meio campo Tentou o passo mais à frente Aí o André Bianchi Não conseguiu se livrar Da marcação Pé esquerdo Tentou o passo mais à frente Por ali o Pedro Voltou de novo Aí colocou a mão na bola O jogador do Colégio Arbus Aí não vale O Guilherme Guedes Acabou Protegendo o rosto Na chegada da bola Acabou batendo no braço Adriana tava ali atenta Marcou O toque do jogador Do Colégio Arbus Bola no chão Toma distância E o Ian O Ian que é o cara Da bola parada O time do SM Bate muito bem na bola O camisa oito Da equipe do SM Ali posicionando A sua barreira O goleiro Guilherme Chegando ali agora Dois jogadores Do Colégio Arbus Agora mais um E o Ian É quem vem Pra cobrança dessa falta O Ian bate bem na bola Tomou muita distância É direito Bateu por cima da barreira Teve o corte no meio do caminho O visto lateral favorece a equipe Do SM Pra reposição ali pelo lado esquerdo O Léo Levantou lá pro campo de ataque Pra afastar a zaga Aí a Rafaela Não conseguiu evitar a saída de bola pela linha lateral A Rafaela Estamos a marcar dos sete minutos Vamos até os vinte Botamento que vem do comando ofensivo Chegou dividindo essa bola ali No meio do caminho Pedro A reposição de bola O time do Colégio Arbus A batida lá pro campo de ataque Tenta Enfim sair do campo defensivo O Colégio Arbus Isso Rafa O gol dividindo por ali O Rafael A bola sobra Do lado esquerdo O pé esquerdo Bateu pro gol Defendeu o goleiro Tem sobra O André Bianchi Chegou dividindo Último toque foi do camisa nove Do Colégio Arbus E a bola acabou saindo Se perdendo Pela linha de fundo A primeira boa Chegada a finalização Do Colégio Arbus Do Vitor Carriel E na sequência O André Bianchi Batendo pra fora A primeira chegada Do Colégio Arbus E o mais interessante Que no momento Da batida Do camisa número 10 Do Arbus Que é um bom jogador O Vitor Ele foi com a perna esquerda Normalmente puxaria Pra perna direita Mas ele foi com a perna esquerda Mostrando que Por mais que Tá nessa categoria Praticamente que começa Na sub-9 Sub-7 Mas quando caiu Na perna esquerda Ele não ousou De puxar pra perna direita Como a maioria Tanto destro Como o Rando faz Não Caiu na perna esquerda Ele chutou E aproveitou Uma boa oportunidade É um menino Que tem um bom destaque Nessa equipe Do Colégio Arbus Mas já pra trazer Esse padrão Dos quase 10 minutos Adição o seguinte A SM começou melhor Começou a perder Algumas oportunidades O último passe Não conseguiu acertar E isso o Arbus Começa a ter oportunidade De ataque Facilitando o que? A formação Pode ver que agora Praticamente toda a equipe Da SM Tá no ataque Vamos lá Olha o Arbus Chegando com o Vitor Carriel Tentou o corte Por dentro Teve a vantagem No primeiro lance Depois não conseguiu Na sequência E tem uma falta Perigosíssima A equipe do Colégio Arbus Vamos chegar na marca De 10 minutos Do primeiro tempo É uma falta Pela amiga esquerda O André Bianchi É o único jogador Do Colégio Arbus Pronto ali Pra bater essa falta Vai ali armando A sua barreira O Luan O André Bianchi Põe a bola na marca Toma a distância O Luan vai ali ajustando A barreira Chegamos a marca De 10 minutos Tem uma grande chance O Colégio Arbus Autorizado Pé direito Deu barreira Voltou de novo André Bianchi Emendou de primeira Fica ainda viva Essa bola lá dentro da área Tenta afastar Voltou de novo André Bianchi De pé direito A bola se perdeu A direita do goleiro Tem mais uma boa chance Do Colégio Arbus, Renan? É, uma boa oportunidade Então o que aconteceu A equipe da SM Marmoraia recuou Começou a jogar em bloco Onde a bola está Todos os atletas estão Diferente da equipe Do Arbus Abriu Começa a tirar a equipe Do seu campo de defesa E as oportunidades Começam a crescer O bom jogador André também Que vem se destacando Agora nesse início Juntamente com seu companheiro Vitor Então a equipe do Arbus Começa a ganhar corpo No campo de ataque E a SM Tem que começar A mudar o seguinte Se o treinador da SM Não perceber que eles estão em bloco Não tem ninguém agora Aqui do lado direito Toda a equipe Está no canto esquerdo A bola está Está todo mundo Então ele tem que começar A mudar essa questão De posicionamento Senão ele pode tomar O primeiro gol Chegamos a marca De 11 minutos Do primeiro tempo Metade do primeiro tempo Já foi O jogo Segue empatado Em 0 a 0 Ela acabou se perdendo Ali pela linha lateral Arremesso favorece O Colégio Arbus Arbus segurou A pressão inicial Do SM Agora tenta sair Um pouco mais Para o campo de ataque O levantamento Que vem para o comando ofensivo Fica ainda No perto de ganha Chegou para afastar Botou essa bola Para o campo de ataque E o Léo Voltou de novo Emendou de primeiro Gustavo Gustavo ainda tenta Sobrou dali Pelo meio campo Com Enzo Gustavo ainda briga Benzo vem Chega Bate essa bola De primeira Tenta carregar Essa bola Para o campo de ataque Agora o Ian Desarmado Só na bola Yasmin Bateu essa bola Para frente Mais um arremesso Arremesso que favorece A equipe Do SM Doze minutos Do primeiro tempo O levantamento Que vem ali Para o comando ofensivo Teve um desvio No meio do caminho Mais um lateral Então está saindo Um pouco mais Agora a equipe Do SM Gustavo Tentou o passo Mais à frente Chega para afastar A zaga Essa bola vai sobrar No campo defensivo Com o Rafael Rafael bateu Lá para o campo de ataque O André Bianchi Tentou um tapa De primeira Victor Carriel Ela ainda sobra Aqui pelo lado Direito O Ian Tentou dar um tapa Na frente Foi bem demais Ali no desarme Fez o corte E a Rafaela Vem para a cobrança Da arremesso Chega mais uma vez Cortando essa bola Para fora Matheus Último toque Foi do Gustavo Arremesso Para essa equipe Do Colégio Ardos A bola em disputa A bola ainda pelo meio campo O primeiro Tentou bater essa bola Para o campo de ataque O Pedro De novo o Pedro Vai sobrar ela Aqui no campo defensivo Deixou essa bola Passar Vacilou Ali o Léo Consegue bater essa bola Pela lateral Arremesso favorece A equipe Do SM Encostando para a cobrança Do Arremesso Enzo Vai deixar a bola Com o Gustavo Diz quem veio para ali O Pedro Tomou bastante distância Saiu jogando agora sim Com o Gustavo Para ali o André Bianchi Deu o combate Tentou sair jogando Aí o Pedro Pé esquerdo Bateu para dentro da área O toque de cabeça A bola vai direto para fora O Ian estava bem Posicionado por ali Tocou de cabeça nela Ela acabou se perdendo Pela linha de fundo Tiro de meta Que favorece a equipe Do Colégio Arbus TV Aramaçã A TV que já nasceu campeã Campeonato Dente de Leite Ofrecimento Colégio Arbus Copa McDonald's Colégio Singular Paie Pantera Imóveis SM Marmoraria E Tocha Confecções Chegando a disputa O Rafael Bola que fica Ainda aqui pelo lado esquerdo Acabou batendo no braço Deu um tapa na frente O Matheus O Vitor Carreal Ainda brigou por ela Acabou se perdendo Mais uma vez Em lateral Vem o Arbus Vem o Matheus O Vitor Carreal No domínio Gustavo ainda dividiu O balão da sobra Entrada da área Chegou batendo a bala Para o campo de ataque Chegou o Arbus Pelo lado direito Pé direito Tentou bater direto Para o gol Não conseguiu pegar Enxego na bola João Vitor Bola acabou se perdendo Pela linha de fundo Tiro de meta Favorece a equipe Do SM Reina Moreira Passamos a marca Dos 15 minutos Entramos nos últimos Cinco do primeiro tempo E o jogo segue Empatado em 0 a 0 Empatado em 0 a 0 E com muita reclamação Do treinador Da equipe Do SM Marmoraria Pedindo para a equipe Sair Iniciou nos primeiros Cinco minutos Atacando muito bem A equipe do Colégio Arbus Porém Depois acabou A equipe da SM Recuou Arbus começou a ganhar corpo Começou a dominar Os espaços Que Que a SM Começou a deixar E agora tem O maior poder De influência Dentro de campo O que não pode acontecer É recuar demais Por mais que está 0 a 0 Mas a oportunidade Para o placar ser aberto É do Arbus Então Já são rodados 15 minutos Os primeiros cinco Só deu o SM Agora nos últimos dez Só deu o Colégio Arbus Então Arbus Se atacar um pouquinho Mas melhorar no passe Consegue fazer seu gol E o SM Em contrapartida Precisa sair do seu campo defensivo E voltar a ousar Apesar do sol Quentíssimo Nesse horário Ah Mas são crianças Tem vigor físico Mas o sol é muito forte Bate o cansaço A hidratação É muito importante Mas em relação A questão técnica Se o Arbus Melhorar o último passe Dá uma pressionada E ele consegue Abrir o placar Porém A SM Precisa sair Para se quiser Um resultado positivo Precisa sair do seu campo defensivo E atuar mais No campo ofensivo Da equipe do Arbus Tenta chegar para o campo de ataque O Colégio Arbus 17 minutos Do primeiro tempo Para a reposição de bola A equipe do SM Tenta o levantamento Lá para o campo de ataque É mais um arremesso O SM Mas o domínio Tenta levar para o campo de ataque Pelo lado esquerdo No espaço curto Foi bem demais Na finta o Enzo É a Rafaela Brigou Ganhando o pé de ferro O André Bianchi Ela vai sobrar aqui Pelo lado esquerdo Mas o domínio Tenta carregar para o campo de ataque Matheus Tenta sair para o campo de ataque Agora a equipe do SM Chegou por baixo Conseguiu bater bem nessa bola Tocar ela pela linha lateral O arremesso favorece a equipe do SM Passamos a marca dos 18 minutos Do primeiro tempo Por enquanto nada de gols O jogo segue 0 a 0 Rafaela Está na primeira Não conseguiu Pedro vem Não estou batendo essa bola Gustavo Fica no pé de ganho Gustavo fica com ela Tentou o lançamento Para o campo de ataque Ficou no gol O goleiro O Guilherme Saiu no gol não E o Victor teve que afastar Vem o Pedro Victor Carrial Tentou o domínio Acabou se perdendo um pouco ali da bola Carrega essa bola para o campo de ataque A bola acabou saindo pela linha lateral O arremesso favorece A equipe do SM Entramos no último minuto de jogo Nesse primeiro tempo Victor Carrial Tenta na jogada individual Chegou para afastar a zaga do SM Tentativa de passeiro aqui pelo lado esquerdo Chegou para fazer o corte à defesa Victor Carrial Antes dele chegou para afastar a zaga O Matheus chegou pressionando O arremesso favorece a equipe do SM Vai terminar o primeiro tempo Daí o Enzo Do lançamento à frente Bateu cabeça literalmente a zaga da equipe do Colégio Arbus O Ian deu um tapa na frente Chega por macho Perfeito para fazer o corte o Victor Foi bem demais Foi bem demais O zagueirão da equipe do Colégio Arbus E é escanteio Quem sabe o último lance desse primeiro tempo Uma distância de Gustavo Pé esquerdo é um Autorizado Levantamento bem lá dentro da área Passou por todo mundo Não conseguiu bater nessa bola O Eduardo Ela ainda sobra Fica na disputa O João Vítor bateu a bala para fora No momento em que a pita Encerra o primeiro tempo A Adriana Primeiro tempo de zero para o SM Zero para o Colégio Arbus TV Aramaçã A TV que já nasceu campeã Nogê A TV que já nasceu freedom A TV que já nasceu É um erro E você sabe É um erro É uma conjugação É um erro É um erro